Mas aí viram uma outra liga? Não, não, isso não tem nada a ver com liga. Pode participar da liga do mesmo jeito. Quer dizer, o Curitiba é o clube que vai participar de liga. Vai jogar o campeonato brasileiro. Vai jogar o campeonato brasileiro, o Copa do Brasil vai fazer tudo. A única coisa é que a administração do clube, primeiro que tem injeção de recursos, pra livrar de dívida. Aí tem exploração de receitas, várias propriedades, você pode... Olha o Flamengo, o Flamengo tá faturando 1 bilhão e 200. O Flamengo e o Paulo... Só pagar o que deve também, né? Não, mas já pagou, já tem uma... Já tem uma recomposição de dívida. A dívida caiu muito já. Eles vão ser um sucesso. Mas se muda... E quem ajudou? Torcida, você faz o sócio-torcedor. Uma série de coisas que você tem como explorar, que antigamente não se explorava. Melhores negociações com todos os... O streaming veio ajudar muito isso também. Porque veio ser concorrente da TV aberta, que tinha, como vocês falaram bem, o Monopólio. Então assim, tem uma série de coisas que vão melhorar pros clubes, que são os protagonistas desse show. E merecem isso. Entendeu? Então, só não sabiam como fazer. Com profissionais por trás, como no nosso caso, e em outros casos, lá o John Texter no Botafogo, e o Ronaldo no Cruzeiro, e outros mais que vão surgindo, tudo muda. Tomara que a Sapo Malu viesse, eu vou me interessar em... Vai a CBF lá.